É isso mesmo, mergulhadores do Corpo de Bombeiros embarcaram para Evira no fim da manhã de hoje. Eles vão ajudar nas buscas pelo policial militar Arleilson Martins da Silva e pelo investigador da Polícia Civil Eduardo Maciel da Silva Melo. Os dois desapareceram na madrugada de hoje em um acidente com um barco que levaria a equipe policial até uma comunidade. Às seis horas da sede do município, onde estariam escondidos, foram agidos da delegacia da cidade. O comando da Polícia Militar em Evira disse que a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do rio Evira e naufragou. O comandante e dois guardas municipais conseguiram nadar por quase meia hora até chegar à margem. Já o sargento da PM e o investigador da Polícia Civil não tiveram a mesma sorte e seguem desaparecidos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que está prestando o suporte psicossocial à família das vítimas.